Isabel Figueira teve um burn-out, atriz faz sobre problema de saúde lavada em lágrimas. Isabel Figueira, de 40 anos, é um dos rostos da TVI e vai marcar presença no próximo Conta-me. Dia 11 de setembro. Numa conversa intimista, a atriz e repórter do Somos Portugal abriu coração a Maria Serqueira Gomes e fala sobre algumas fases mais difíceis que passou e que a tornaram na pessoa que é hoje. Durante a entrevista, Isabel Figueira confessa à entrevistadora, magoaram-me muito. Fruto do desgosto e da dor a também DJ contou ainda, lavada em lágrimas, que sofreu um burn-out há 8 anos. Tive um burn-out há 8 anos em que Malto medicava para dormir e em que houve um dia em que o corpo deu de si, relatou. Isabel Figueira é mãe do Rodrigo, de 15 anos, fruto da relação já terminada com César Peixoto e do Francisco. 8 anos, da antiga relação com o empresário João Souto Maior.